Oi gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a semana começa com articulações em torno da reforma da Previdência. Os líderes partidários já podem fazer as indicações para a formação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que deve ser instalada nos próximos dias. Enquanto isso, foi criada uma força-tarefa no âmbito da Advocacia Geral da União para analisar as demandas judiciais em torno das discussões sobre a nova Previdência. A gente acompanha também a situação das chuvas em São Paulo, muitos deslizamentos, pelo menos 600 pontos de alagamento e duas pessoas que morreram por causa de uma casa que desabou durante a madrugada. A gente tem também a Anatel, que divulga daqui um pouquinho às 11 horas uma pesquisa sobre qualidade e satisfação. Vamos saber o que pensa o brasileiro sobre telefone fixo, celular, internet, banda larga e TV por assinatura. E continuamos acompanhando a situação na Venezuela, que enfrenta um apagão desde quinta-feira. Pelo menos 15 pacientes morreram por falta de energia nos hospitais. Quero fazer um convite a você para vir com a gente no Nacional Informa, de hora em hora, um repórter nacional ao meio-dia, nas informações do site da Agência Brasil, na TV Brasil e aqui no IBC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos.